Música Estamos a sós O mar, a lua e... Luna! Era essa a história que eu queria escrever! Uma história de amor que sobrevive a qualquer intempérie! É, mas se não fosse a minha mãe ter falado com a guarda-costeira, eu não teria amor pra contar a história, não é? Se você não tivesse fugido por um navio, nem precisaria nos chamar a guarda-costeira. Se você não tivesse inventado essa história... Música Meu amor, eu sei que pode parecer estranho, mas eu estou muito feliz que isso tudo tenha acontecido. Porque finalmente estamos a sós? E porque finalmente eu recuperei a minha inspiração! Hahahaha Sempre esteve aí outra sonhinha criativa! Agora você escreve um best-seller, né? Sabe o que eu estava pensando? Você está precisando de um novo show, Gustavo? Eu quero um novo show, você escreve pra mim? Claro! Só que dessa vez eu quero... Um musical! Então será um musical! Luna de Palma em concerto! E você vai estar em cena comigo! Eu? Eu canto, danço, represento, sapateio... E você... E? Conta suas histórias! Hahahaha! Tá bom! Será que nós vamos conseguir dessa vez, meu bem? Eu não sei, meu bem... Mas como dizia aquele pianista... Tudo na vida tem concerto, não é? Não, eu tô falando aquele pianista... O que será que aconteceu com aquele pobre homem? A mares que vem... Pra bem... Vem lembrar... Como é bom viver... Vamos tentar... Meu bem... Sem saber o final... Vem tornar... Cada instante de mim... Tem todo um dia! Quem tem sempre tonto de расcom dream! Tem parte de mim.. ...á até uma bek allianceia! Tem parte de mim filha, buttare com a cruz... Para sempre, meu mar, me deixou amar Venha, 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 venha Venha, 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 venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha